Dia 19, uma comitiva estadual liderada pelo Vale do Taquari embarcou para a Espanha para dar início à nova fase da implantação do convênio assinado em 2007 entre o Codevate e o Estado Espanhol. Quem esteve presente nesta viagem foi o reitor da Univates que está ao meu lado e agora traz as informações após essa viagem. Professor Ney, quais as novidades que a gente pode se dizer que foram traçadas e que foram trazidas da Espanha? Nós estamos dando continuidade a um convênio que já foi assinado há 4 ou 5 anos com o Estado Autônomo da Galícia, que é na questão da produção, industrialização, comercialização e toda a cadeia do leite. E estivemos na Galícia em 22 pessoas, entre pessoas da imprensa, prefeitos aqui da Univates, representantes das empresas produtores de leite, produtores de leite. E na Galícia visitamos praticamente toda a cadeia produtiva, desde a produção no campo, passando pela indústria e pelos laboratórios. Então essa foi a caminhada que nós fizemos durante uma semana e meia na Galícia. Referência também que vai acrescentar para o programa de desenvolvimento da agropecuária aqui no Vale do Taquari. Sem nenhuma dúvida, porque nós aprendemos muito aí, por exemplo, a preocupação com a sanidade. Com a sanidade dos animais, com a sanidade da produção, com a sanidade do leite. E aí entra um papel muito importante que é feito pelos laboratórios. Os laboratórios são o beck, o que controla e não deixa passar o que não tiver um determinado padrão de qualidade. E qualquer tipo de integração que se queira, exportação, vinculação com o mercado comum europeu, passa por sanidade em primeiríssimo lugar. Agora, para os próximos dias, professor, para os próximos meses, o que o programa vem pretendendo desenvolver? Nós temos agora algumas reuniões já encaminhadas com as cooperativas, a Langiru, com a Suel, com produtores, com as prefeituras. No sentido de fazermos um planejamento agora de longo prazo, de como vamos atacar ponto a ponto daquelas questões que nós já estamos fazendo, mas temos que melhorar. E de algumas outras questões que nós temos que começar a pensar um pouco mais sério. Está certo, professor. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação. Muito obrigado também. Voltamos aos estúdios.